O SEI SEBRAE EMPREENDEDOR INDIVIDUAL O SEI SEBRAE EMPRECÍFICOS PARA ESTE TIPO DE PÚBLICO Nós vamos atrás desse público, vamos estar nas comunidades E a ideia é que a gente possa reproduzir essa experiência em todo o Brasil O programa é composto por sete cursos que tratam de temas básicos de gestão e fortalecimento do negócio De forma muito simples, muito adequada ao público, de forma customizada Nós teremos elementos de educação voltados para a gestão Por exemplo, compras, vendas, a gestão do próprio negócio O tema do empreendedorismo, o tema da administração do negócio E o tema também do associativismo, da cooperação, que é sempre muito importante A gerente de capacitação ressalta a utilização da mídia tradicional Que leva programas educativos ao empreendedor onde quer que ele esteja O SEI Administrar vai ser trabalhado utilizando kits educativos Que nós desenvolvemos, SEBRAE e Canal Futura Chamado Aprender a Empreender Esses kits educativos possuem uma telenovela educativa E depoimentos de empreendedores reais Que já atingiram sucesso nos seus negócios E atingiram sucesso nos seus negócios E atingiram sucesso nos seus negócios